Olá, pessoal! Estamos em mais um episódio, o terceiro, Mizuno com você. Saímos da cidade de Leme para vir até aqui, Ribeirão Preto, no escritório de advocacia Brasil Salomão, falar com a Marília, doutora Marília Meurim, advogada especialista em direito de trabalho, processo de trabalho e mestrando em direito coletivo. E o mais interessante é que a gente veio falar sobre o livro CLT Comentada do Saad, em sua 43ª edição, e o escritório do Salomão também, né Marília? Pois é, foi uma grata surpresa, porque eu já tinha o livro, a CLT Comentada, e aí a gente estava conversando e nós descobrimos que tanto o livro quanto o escritório são contemporâneos de idade. A CLT Comentada do Dr. Saad, ela já tem 53 anos no mercado e o nosso escritório tem 54 anos, então eles são bem contemporâneos. É, Rafael, me fala um pouco da CLT Comentada do Saad, que você atendeu o Saad, que foi uma surpresa enorme, ele está vindo para a Editora Mizuno, né? Sim, uma grata surpresa, né? O ano passado a gente conversou, porque foi um ano de trabalho em cima do livro, e ele veio, né? Ele gostou muito da Editora Mizuno, até ele comenta que a gente foi muito dinâmico, foi muito rápido, né? Na produção, e nós reformulamos, né? A CLT por completo, ela, hoje ela tem essa capa dura, né? É um livrão gigantesco, mas ele foi muito bem formatado, dividido, né? Como eu estava falando aqui com a Dra. Marília, o livro, ele tem os capítulos, né? Os artigos, letra maior, né? Ele tem os títulos dos capítulos em cima, no cabeçalho da página, tudo isso para estar facilitando, né? A localização dos temas que você procura, né? Que você está precisando estudar, ou ler mais sobre eles. E o que a gente caprichou mais ainda, acredito, que foi no sumário. Tem sumário de súmulas, né? De todos os tribunais, OJs. E eu queria que você falasse, né? Um pouquinho do que você achou da praticidade da CLT e também do índice alfabético M5. Bom, então eu vou começar falando pela praticidade da CLT. Primeiro, o fato dela ser capa dura é sensacional. Porque a anterior era a brochura, né? Então ela não tinha uma maleabilidade tão boa, não tinha uma durabilidade tão interessante, poderia rasgar. Enfim, agora esse sistema de capa dura é excelente. Excelente, excelente mesmo. E o índice remissivo dele é fantástico, muito didático. Todos os capítulos são negritados, eu achei muito interessante, porque chama atenção para o capítulo mesmo, aquilo que você está buscando. Bater o olho é choro. Bater o olho você encontra. Tem muitas súmulas, tem muita jurisprudência, tem muito OJ. Outro dia a gente estava conversando na nossa sala de trabalho e nós chegamos à conclusão de que é muito mais que uma CLT. Ela se assemelha muito a uma doutrina, porque ela é muito completa. Até outro dia eu tive que fazer uma busca, porque teve uma alteração na lei 14.457 de 2022, que fala do programa Emprega Mais Mulheres. E ela teve algumas alterações substanciais, principalmente em relação à CIPA, que é a comissão de acidentes de todas as empresas com mais de 100 empregados precisam ter. E aí ela trouxe, essa legislação nova, ela trouxe a necessidade de implementar programa de assédio. Agora a CIPA não se chama CIPA Mais, se chama CIPA A Mais, para estabelecer esse programa de combate à violência e assédio. E aí eu fui participar de um programa de televisão e eu falei, meu Deus, eu preciso estudar sobre isso, porque você vira, para falar sobre alguma coisa você tem que ter alguma propriedade. Vamos buscar onde alguém tem mais propriedade que a gente para falar. Excelente. E aí eu fiz uma pesquisa aqui na CLT do Dr. Saad, tive a grata surpresa de encontrar o tema, foi um tema tão novo, e estava aqui explicando sobre a CIPA, explicando sobre, muito mais do que sobre a CIPA, mas também fazendo uma reflexão sobre essa legislação. Para mim foi uma grata surpresa, essa legislação estar na CLT, embora ela não fizesse parte, fosse exatamente parte integrante da CLT, mas ela estava aqui sendo comentada. Então, para mim foi muito legal, foi bastante proveitoso. Doutora Marília, e a CLT, com mais de 1.600 páginas, e desde parte de introdução, de súmula, jurisprudência e tudo mais, você achou que é bem completa? Como que ela é assim nesse aspecto? Ela está bem completa, bem diversificada nessas 1.600 páginas? Olha, é a página que mostra mais. Eu achei um trabalho muito interessante, o que eu acabei de falar do Dr. Gustavo, é um trabalho muito legal, porque ele tem um embasamento jurisprudencial, ele tem um embasamento de súmula, de jurisprudência, e também de temas de repercussão geral do STF. E o STF, ele tem feito um trabalho de, vamos, é meio polemico falar sobre isso, não quero polemizar, mas ele tem tratado as coisas com um certo ativismo, e o Dr. Saad traz muitos posicionamentos do STF também, que estão impactando bastante na nossa legislação trabalhista, e tem aqui. Então, é um trabalho muito completo, a CLT, ela realmente diferenciada. Ah, que bom. E por ela vir, artigo por artigo, ela traz os comentários, assim, como você considera a didática dos comentários, porque todos eles trazem, além dos comentários, trazem jurisprudência, as ojotas, quando cabem, a situação, ele indica. O que você achou da didática toda do livro? Eu acho que é um livro de muito fácil acesso, de uma linguagem simples, não é aquele juridiquês, aquela linguagem rebuscada. Então, ela atende qualquer tipo de público. Ela atende desde o público estudante, que precisa de uma linguagem de mais fácil acesso, até porque ele está no começo da carreira acadêmica, não tem tanto embasamento. Não tem tanta habitualidade com a linguagem. Então, ela é uma... Até o profissional do dia a dia, como também os magistrados, que também tem que fazer consulta, né? Sim, eu, na minha percepção, ela é uma CLT extremamente democrática. Qualquer pessoa, qualquer operador do direito, seja ele estudante, seja ele da mais alta patente, da mais alta graduação, tem condições tranquilamente de ser atendido e de se fazer entender com o que está escrito aqui. Doutora Marília, eu tenho também uma curiosidade. Você está usando bastante ela agora, né? Na sua parte profissional. E na parte quando você estudava, por ela ter mais de 60 anos e estar na 43ª edição, você teve essa memória na parte da faculdade também? Quando ela estudava, teve alguma citação, algum professor? Você lembra de algum fato falando sobre a Sérita de Saad? Olha, eu me recordo quando eu estava na faculdade, não me pergunte a quando. Mas eu me recordo, na faculdade, a gente já fazia estudo sobre ela, que era na época da brochura. A gente já fazia estudo com ela. E eu percebi, dessa época pra cá, uma evolução muito grande de conteúdo. O Dr. Saad, ele cresceu demais em termos de conteúdo. Não que ela fosse ruim, ela já era boa, mas o que era bom ficou melhor ainda. É, e é muito importante, a Dra. Marília está falando isso também, porque o Dr. Saad, ele tem o e-mail dele que consta aqui no livro, e ele sempre pede críticas e sugestões pra sempre estar melhorando a cada nova edição, a CLT do Saad. Então é muito importante que você que usa a CLT do Saad, um ano de e-mail com crítica, sugestão e melhorias, pra gente estar realmente alterando a CLT da melhor maneira possível, pra vocês estudarem, tanto profissionalmente, como os estudantes, os concurseiros. Então é muito importante a opinião de vocês, pra nossa CLT, estar sempre com essa qualidade e seriedade do Dr. Saad. Exatamente, Juliana. A CLT era atualizada anualmente. E nesses últimos 53 anos, o professor Saad sempre quis aprimorar, sempre recebendo sugestões, ele sempre está muito aberto a isso, ele comenta, e é por isso que ela se tornou uma CLT, eu acho que é a obra mais tradicional da área trabalhista, é uma das, porque ela vem aí desprovando gerações e auxiliando essas gerações em todas as áreas, tanto como a professora Marília falou, a doutora Marília falou. Na parte de faculdade, onde a pessoa está aprendendo, até na prática também, nos magistrados, que fazem as consultas pra estar aí com as decisões. e uma obra muito, que vem sendo muito elogiada por todos os operadores do direito. Doutora Marília, e queria ponderar mais alguma coisa da CLT do Saad? Bom, se ela não fosse tão boa assim, ela não estaria no mercado há tanto tempo. É, 60 anos já de tradição, por isso que sim, que a gente fica lisonjeado de tê-la, a CLT, agora esse ano de 2023 com a editora Mizuno. Isso foi um histórico, o fato que a gente fica emocionado em falar que a editora Mizuno tem a CLT do Saad. Isso foi muito, muito importante pra a editora Mizuno. Então, a gente gostaria de agradecer Marília, doutora Marília, por seu tempo aqui conosco. E a gente fica muito feliz de você usar a CLT do Saad, utilizar nas suas ações e contemplar que também todos, né, do escritório aqui, que pedem a CLT, você também, vocês, né, dividem aí o trabalho utilizando o livro. Muito obrigada. Ah, eu que agradeço o espaço pra falar aqui com vocês um pouco sobre a CLT. Se ela não fosse tão bacana, talvez eu não teria aceitado o convite. Então, eu fico muito feliz de estar aqui, de divulgar o trabalho de vocês e estou feliz também por vocês terem conseguido essa conquista, porque é um autor de gabarito, um autor já consolidado no mercado e ter alguém assim na editora só mostra que a editora é séria e ela faz um trabalho sério e ela só tem o céu como limite. Ah, muito obrigada. Muito obrigada. Agradeço, doutora Marília. E aqui, né, a gente está reunindo tradições, né, como a Juliana mesmo, vocês comentaram no começo do vídeo, que o escritório, né, Brasil Salomão já está aí, né, nos 54 anos, né, 54º ano. E a CLT, né, ela está na 53ª edição, mas, porém, ela já está no mercado há 60 anos, tá? O doutor Saad comentou comigo. Então, assim, só tradições, né. Agradeço aqui a vocês, né, do Brasil Salomão, doutora em especial, doutora Marília. E agradecemos a vocês também por acompanhar, né, esse terceiro episódio. E fiquem atentos nas nossas redes sociais, né, arroba Editora Mizuno. Logo mais estaremos lançando outros vídeos, mais curiosidades aí sobre os livros da Editora Mizuno. Agradeço a todos. Legenda Adriana Zanotto